Olá, meu nome é Fernanda, eu sou caçadora de livros e esse é mais um vídeo de indicações do Atpet. Livros indicados do mês de abril. O primeiro livro de abril é... Eu irei falar o nome, viu, Anu? Irei falar o nome. Se tiver criança assistindo, desculpa, gente. Os adultos também, desculpa, mas é o título do livro que eu vou fazer. Bom, o título do livro é... Querida é o caralho. Esse é o título do livro. Da Manu AAC. Gente, a Manu ela escreve de uma forma cômica demais. O personagem principal é homem. A gente consegue ver as atitudes dele e os pensamentos dele como homem. Mesmo. Eu não sei como a Manu conseguiu isso. Mas assim, de uma forma tão legal, tão engraçada, tão dinâmica, que é impossível você não gostar do livro. Não tem fantasia, não tem efeitos super naturais, não tem nada disso. É um homem que ele é conhecido por ser galinha. Ele é apaixonado, é colega de trabalho, não sei quanto tempo. Só que assim, a vida muda, as pessoas também. Ele conhece uma pessoa que faz ele ter uma outra visão de mundo. Só que vocês pensam que seria assim super fácil, ele se daria super certo logo no início. Lógico que não. Tem tanta reviravolta, tanta reviravolta, eu fico assim, meu Deus. E fora que tem uns especiais aqui, ele respondendo comentários das leituras. Ele e outros personagens. Sensacional, leiam esse livro. Tem a continuação já, mas esse é o primeiro. Esse é aquele que você ou lê ou lê, sabe? Então, leiam. As fãs do Gustavo agora ficaram loucas, né? Vamos lá. O segundo livro, Clã das Sombras, o Ritual, do Ricardo Calum. Eu achei engraçado que o Ricardo, quando ele entrou em contato, ele falou assim, poxa, desculpa, eu vi que você está atrás de escritoras. Eu não estou atrás de escritores, desde que a história seja boa, independente do gênero. E assim, o Ricardo tem outras histórias, mas essa história, o Clã das Sombras, é o queridinho dele. E eu acho que é, de longe, a melhor obra dele. Sério mesmo. O Clã das Sombras tem uma personagem principal forte. Ela é escravizada, em termos, só que assim, ela pensava que ela era comum. E quando chega o protetor dela e explica o que ela é, pelo que ela passou, a perspectiva dela muda. E eu estou acompanhando justamente isso. Tem um rapaz interessado por ela, de classe alta, que pode ajudar ela em relação ao local dela na sociedade. Uma vida mais tranquila, sem receber ações odiosas de outras pessoas. Mas eu acho que ela não gosta dele. Eu acho que ela está sendo levada pela situação. A gente está ainda aguardando o que vai acontecer. Eu gostei muito da personagem. Estou gostando muito do desenvolvimento dela. Não só dela, mas dos secundários também. Então, para você que gosta de fantasia, para você que gosta de magia e explicações sobre o mundo dos bruxos. Esse é um livro muito bom. Clã das Sombras. E a capa é bem sugestiva também. É Rainha por Acaso, da Mary D. Nins. Então, ela escreve esse livro e você morre de rir. Morre de rir. E o bom também é que ela utiliza fatos que aconteceram com ela. Objetiva. Os personagens são bem objetivos, francos. O desenvolvimento é regular. Não fica aquele negócio, aquele mimimim, aquela frescurinha. Então, para você que gosta de romance, com ótima indicação. Vale a pena você ler e a capa também está um arraso. Bom, gente. Essas foram as indicações de abril. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês leiam. E ao ler, por favor, voltem aqui e comentem. Não custa nada vocês me dizerem o que vocês estão sentindo. O que vocês estão gostando. Se as indicações estão boas. E lógico, né? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Assim você consegue ver todos os vídeos. Até a próxima. Tchau.